Muita gente não está acreditando na seriedade da situação que nós estamos passando. Na Itália também foi assim. As pessoas duvidavam do que podia se transformar essa situação do coronavírus. Só ontem, em 24 horas, 475 pessoas morreram em virtude da infecção. Não é isso que eu quero nem para mim, nem para os meus familiares, nem para você, cidadão ferreirense. E é por isso que o comitê que foi criado sobre direção da nossa Secretária de Saúde tem discutido de maneira muito séria com todas as autoridades da nossa cidade a importância de ações mais severas para instituir o isolamento domiciliar, social de cada um de nós durante esse período mais crítico de proliferação do Covid-19. É por isso que hoje nós nos reunimos novamente com o comitê criado para discutir quais ações nós devemos seguir. Ações de decisão difícil, que nós sabemos que muitas vezes já estão gerando impacto econômico nas empresas, nas famílias, para o poder público, para a própria prefeitura, mas que precisam ser tomadas. Então, um novo decreto está saindo agora no final dessa tarde onde nós estamos, primeiramente, orientando, recomendando que as empresas da nossa cidade, principalmente o comércio restringam as atividades de atendimento ao público. Nós não estamos determinando que fechem as portas mas nós estamos pedindo reflexão para não mais atender o público presencialmente para usar o telefone, para vender mercadorias, para usar o delivery para fazer as entregas, a internet, as redes sociais. Para quê? Para diminuir a circulação de pessoas na cidade e assim expor menos pessoas ao risco. Ainda, os comerciantes devem fazer avaliação. Se tem um funcionário que precisa das férias, tem o direito já conceder essas férias. Se não, fazer férias coletivas ou ainda fazer como nós, aqui na prefeitura, estamos fazendo com alguns segmentos. Permitir que as pessoas fiquem em casa e depois nós vamos fazer a compensação dessas horas num banco de horas em prol do interesse público. Eu peço, mais uma vez, que vocês levem a situação com a seriedade necessária e nós devemos...